A Prefeitura de Juiz de Flora inaugurou na manhã desta sexta-feira o Curumim Santa Maria no bairro Jockey Club, zona norte da cidade. Três salas de atendimento, refeitório, quadra esportiva, banheiros simples e adaptados, áreas administrativas. O Curumim atenderá crianças e adolescentes com idades entre 6 e 14 anos, que serão contempladas com oficinas de artes, recriação e esporte. Aqui nós acolhemos crianças e adolescentes dos 5 aos 14 anos, que tem uma possibilidade de ter um complemento a sua formação escolar, adquirindo mesmo os princípios básicos da cidadania. Então as atividades que são desenvolvidas aqui, junto às crianças, aos adolescentes, são fundamentais para a formação do caráter dessas crianças, desses adolescentes, para a ampliação da sua visão de mundo, para que eles efetivamente possam se integrar à sociedade dentro de uma cultura de paz, dentro de valores de cidadania e que possam estar amadurecendo sem serem vítimas, infelizmente, dessas tentações fáceis que acostumam a cometer a juventude, sobretudo o caminho das drogas e outros descaminhos como esse. Tudo de bom. Vai se gerar aos nossos crianças da rua, aos nossos jovens da ociosidade e quem sabe até estimular a voltar a estudar, não é mesmo? E tem tantos jovens aí que ainda não estudam, que já pararam de estudar, então para nós é de suma importância esse curumim. O núcleo foi batizado de Curumim Santa Maria, em homenagem à entidade beneficente de mesmo nome, que doou o terreno para a construção. A obra foi feita a partir de uma parceria entre a Prefeitura de Juiz de Fora e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Tivemos que doar essa área que pertenceria a essa associação para a Prefeitura para que esse ideal fosse atingido. Então hoje nós estamos felicíssimos porque foi uma luta desde 2008 para conseguir atingir esse objetivo. De acordo com a coordenadora, as matrículas serão abertas a partir da próxima segunda-feira. O espaço vai atender mais de 150 crianças. A partir da próxima semana nós já vamos começar o cadastramento para as atividades do curumim. Vamos estar montando um crás itinerante aqui no curumim para receber as inscrições. O prefeito Bruno Siqueira destacou em seu pronunciamento a importância das parcerias. É uma alegria muito grande poder proporcionar a toda a comunidade um espaço como esse. Um espaço que nós precisamos com o trabalho dos nossos colaboradores da Prefeitura, de todas as entidades, da marca, enfim, de todos aqueles que vão participar desse processo. Um trabalho que nós precisamos a cada dia fazer com que esse espaço seja muito produtivo para todas as pessoas, todas as crianças e adolescentes que vão utilizá-lo para poder exatamente fortalecer a sua consciência, o seu desenvolvimento social e educativo. O local foi aprovado pelas crianças. Tá, muito maneiro. Legal. Tirar as pessoas das drogas da rua. A cidade conta agora com oito núcleos do curumim. Outras informações estão disponíveis através do site da Prefeitura e do telefone 3690 8314. Tchau, 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 tchau.